E aí pessoal, aqui é o professor Rafael, hoje a gente vai resolver a questão de número 172 do caderno cinza de matemática do ENEM 2019. Então, um grupo de engenheiros está projetando um motor cujo esquema de deslocamento vertical do pistão dentro da câmara de combustão está representado na figura que vocês estão vendo. A função h de t igual a 4 mais 4 vezes o seno de beta t sobre 2 menos pi sobre 2 para t maior ou igual a 0, descreve como varia a altura h medida em centímetros da parte superior do pistão dentro da câmara de combustão, em função do tempo t medido em segundo. Nas figuras estão indicadas as alturas do pistão em dois instantes distintos. O valor do parâmetro beta, que é dado por um número inteiro positivo, está relacionado com a velocidade de deslocamento do pistão. Para que o motor tenha uma boa potência, é necessário e suficiente que em menos de 4 segundos após o início do funcionamento, a altura da base do pistão alcance por 3 vezes o valor de 6 centímetros. Para os cálculos, utilize 3 como aproximação para pi. O menor valor a ser atribuído ao parâmetro beta, de forma que o motor a ser construído, tem uma boa potência, é. Então, eu já organizei aqui toda a linha de pensamento que a gente vai seguir, mas vamos entender o que a questão está pedindo. Ela dá uma função trigonométrica que parece muito complicado. E o Enem vem cobrando cada vez mais funções trigonométricas, então é bom que a gente esteja familiarizado com elas. Após a gente estar familiarizado com os elementos de uma função trigonométrica, ela se torna extremamente simples. Então, vamos entender. Ele quer, o problema quer, que essa altura que é representada, que a altura é representada por essa função, se eu assuma o valor de 6. Então, vamos igualar todo o lado direito da equação a 6. E vamos continuar resolvendo. Se eu passar o 4 para o lado esquerdo, diminuindo, eu tenho 6 menos 4, fico com 2. O resto continua igual. Passando o 4 para baixo do 2, eu fico com 1 sobre 2. E eu só troquei o lado esquerdo pelo lado direito, para ficar mais elegante. E eu chego na conclusão de que, se eu quiser que o valor da altura representada por essa função seja 6, forçando que essa equação assuma o valor 6, então significa que eu preciso que o seno de toda essa parafernália seja igual a 1 sobre 2. O seno disso aqui tem que ser igual a 1 sobre 2. Quando que o seno de alguma coisa, de qual ângulo para o qual o seno vale 1 sobre 2, que a gente está acostumado? É o ângulo de 30 graus. A gente sabe, a gente conhece os valores de seno e cosseno de alguns ângulos, sendo 0, 30, 45, 60 e 90. Isso a gente sempre sabe. Então, a gente sabe que o valor do ângulo, o valor do seno do ângulo de 30 graus é 1 meio. Mas a gente precisa lembrar que ele não é o único ângulo que tem o valor, o valor do seno igual a 1 meio. Olhando aqui no círculo trigonométrico, eu já representei o ângulo de 30 graus. O ângulo de 30 graus a gente já conhece, mas simetricamente aqui, em relação ao círculo, se eu completar esse ângulo inteiro aqui, aqui eu vou ter 30 graus de novo. Este ângulo também tem o seno, e o seno é representado pela altura dessa haste aqui, também tem o seno de 1 meio. E se eu fizer a volta inteira aqui e voltar para cá, então eu tenho todo esse ângulo aqui, este ângulo também tem o seno de 1 meio. Como eu quero atingir a altura do pistão, quero atingir 6 com a altura do pistão 3 vezes, significa que eu preciso observar as três primeiras ocorrências no círculo trigonométrico do valor do seno dos ângulos correspondentes quando esse valor for 1 meio. Então eu tenho para o ângulo de 30 graus, eu tenho para esse que eu representei aqui, e eu tenho para a volta inteira. Mas eu não vou tratar dessa equação com ângulos em termos de graus, eu tenho que tratar em termos de radianos. Então eu tenho que transformar 30 graus em radianos. Quanto é que é 30 em radianos? Eu já até escrevi lá, mas vamos ver, olha só como é que eu transformo. 30 graus é a mesma coisa que 180, né? Então se eu multiplicar 30 por pi e dividir por 180, eu vou ter o correspondente em radianos. Isso é a mesma coisa que pi sobre 6, que é o que eu já representei aqui. Se eu chegar até aqui, eu tenho 5 pi sobre 6. Se eu fizer 5 pi sobre 6, se eu fizer a volta inteira, eu vou ter este ângulo completo aqui, vai ter 13 pi sobre 6. Eu confio que vocês conseguem enxergar que este ângulo inteiro tem 13 pi sobre 6. Como é que vamos ver isso? Aqui tem 30 graus, aqui tudo teria 60, então tem mais 30 aqui, mais 30 aqui. Se for completando a quantidade de vezes que aparecem 30 graus no círculo, vocês vão perceber que aparece 13 vezes até chegar aqui. Como 30 é pi sobre 6, portanto aparece 13 vezes pi sobre 6 lá. Logo, eu preciso, para que eu atinja 3 vezes a altura de 6, eu preciso que isto aqui seja igual a 13 pi sobre 6. Reescrevendo isso, passando o pi sobre 2 para o outro lado, eu fico, ele estava diminuindo, vai somando. Trazendo para cá, eu, o que eu faço? Eu posso dividir por 2, aqui está errado, aqui é um 3. Eu posso dividir por 2 os denominadores de todas as frações aqui. Então, eu corto 2 daqui, eu corto 6, eu divido 6 por 2, fico com 3 lá, corto 2 com 2, fico com 1 lá. Aqui eu teria que fazer o MMC, mas é muito fácil fazer o MMC quando não tem nenhum denominador aqui, quando o denominador é 1. Eu só multiplico esse denominador aqui por aquele numerador e somo lá em cima e o denominador é o mesmo que aparece aqui. Então, eu tenho 13 pi mais 3 pi, que é 16 pi. Portanto, 16 pi sobre 3 é o valor de beta t, mas eu quero o valor de beta. Eu quero o valor da grandeza beta. Mas, quando... Qual é a outra condição que essa questão me dá? Ela me dá a condição de que eu preciso atingir 3 vezes a altura 6, portanto, eu preciso completar esse ângulo inteiro aqui, para um tempo menor do que 4 segundos. Então, vamos assumir que o tempo é igual a 4. Ok? Se o tempo for igual a 4, significa que beta é igual a 16 pi sobre 3, dividido por 4, ou vezes 1 sobre 4. 16 dividido por 4 dá 4. Então, isso aqui é a mesma coisa que 4 pi sobre 3. Este é o valor de beta, tal que o pistão vai se mover em uma determinada velocidade suficiente para que a altura 6 seja atingida 3 vezes. Como a prova pede para eu assumir que pi vale 3, então, eu posso cortar aqui e termino com beta igual a 4. Mas, esta é a condição limite. Eu disse que o tempo era igual a 4 na condição limite. A prova quer... O problema quer que eu calcule o valor de beta para que se atinja 3 vezes essa altura em um tempo menor do que 4. Então, beta tem que ser maior que 4. E aqui nas alternativas, o primeiro valor maior que 4 que aparece, mesmo o primeiro valor inteiro, é o número 5. Por isso que a alternativa correta é a alternativa D. Ok? Eu resolvi essa questão de uma forma um pouquinho longa, que envolve um conhecimento de matemática de certa forma extenso. Mas eu acho importante passar por tudo isso com vocês e desvendar cada um dos passos. Estando isso um pouco confuso ainda, eu tenho mais uma forma de resolver essa questão, que é muito mais rápida, e que provavelmente é a que eu utilizaria na prova. Então, eu quero compartilhar isso com vocês também. Olha só. Eu tenho que me lembrar, e aí vocês podem fazer um paralelo lá com o que a gente estuda em Física e em movimentos oscilatórios, que quando eu tenho uma função trigonométrica, e agora não importa esses parâmetros aqui, eu vou olhar só para essa parte da função, a grandeza que está multiplicando o tempo numa função que descreve, por exemplo, o movimento de um oscilador harmônico, harmônico de um pêndulo, essa grandeza geralmente é chamada de ômega. Então, eu teria algo do tipo seno de ômega t. Esse seno de ômega t é uma função que descreve um movimento oscilatório. E esse ômega é a velocidade angular, ou a frequência angular do movimento. Essa frequência, ela me diz quantas oscilações acontecem por segundo. No caso, se eu preciso atingir a altura 6, 3 vezes, quantas oscilações tem que acontecer ao longo desses 4 segundos que a prova me exige? Eu preciso atingir a altura 6, 3 vezes, ao longo de 4 segundos. Quantas oscilações tem que acontecer? Não são 3 oscilações, é 1,5. Se vocês pensarem, enquanto o pistão está subindo, atinge a altura 6. Quando está descendo, atinge a altura 6. Quando está subindo de novo, aí atinge a altura 6. Então, eu preciso de um ciclo e meio. Logo, a frequência, vou abrir um quadradinho aqui, a frequência de oscilação do pistão é B, 1,5, dividido por 4. Essa é a frequência. Mas qual é a relação entre frequência e frequência angular? A frequência é igual à frequência angular vezes pi, vezes 2pi. Desculpa. Então, eu sei que... Desculpa. Ômega é igual à frequência vezes 2pi. Desculpa. Então, eu sei que o ômega, que é... No caso aqui, corresponde a beta sobre 2, ômega é igual a 1,5 sobre 4, vezes 2pi. Eu divido aqui, fico com 2 aqui embaixo. O meu pi vale 3, então isso aqui é a mesma coisa que 1,5 vezes 3, dividido por 2. Mas isso não é o valor de beta, isso é o valor de beta sobre 2. Logo, o valor de beta é só essa parte aqui, que é... Portanto, eu chego na conclusão, vou abrir mais um espacinho aqui, que beta tem que ser igual a 1,5 vezes 3. Se vocês fizerem esse cálculo, isso dá 4,5. Então, o valor de beta tem que ser 4,5 para que eu complete um ciclo e meio desse pistão. Por que que aqui é 4,5? Antes eu tinha o valor de 4. Porque 4,5 é para completar o ciclo inteiro, e o ciclo inteiro vai até 8. Se vocês observarem aqui, o valor máximo dessa função é 8, não é 6. Então, com beta igual a 4,5, eu completo um ciclo e meio total, até o topinho. Então, eu preciso que o beta seja pelo menos 4,5 para atingir as condições que a questão me pede. Logo, o valor mínimo de beta tem que ser 5. Então, pessoal, eu peço que vocês nos sigam nas nossas redes sociais e cliquem ali naquele sininho do YouTube, e vocês vão perceber que aqui do lado tem dois vídeos que também auxiliam vocês na resolução desse tipo de questão. Então, até mais!